Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Paulo Matheus Tibusto, do canal Cicletão. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem no vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Que ajudem, seja pelo PIX, seja pela POS, seja pelo Valeu. Que por apenas R$ 2,99, sejam membros do canal e façam os nossos cursos. E por mais R$ 2,00, vocês podem ser membros de nível 2 e fazer parte do nosso chat no Telegram e também indicar os nossos vídeos. Aos que estão no nível 1, façam logo seu upgrade para o nível 2. Bem, recentemente, nós tivemos o caos no Brasil. Diante disso, vem aquela pergunta, codificada pelo Nando Moura, que é a prova máxima dos frutos últimos do ressentimento. Matheus, a saída do Brasil é o aeroporto? A saída para o Brasil é o aeroporto? Eu devo ir embora do Brasil? Existem pesquisas que comprovam que a maioria dos jovens do Brasil quer ir embora do Brasil. Quer ir embora daqui. E eu mesmo sou um que quero ir embora daqui. Eu quero, espero que isso seja possível. Certo? Então, fica aqui a... Mas muita gente vai dizer, não, mas no resto do mundo você também tem problemas, etc. Isso é fato. Agora, vamos fazer aqui uma explicação. No caso, por exemplo, do Olavo de Carvalho. Ele só conseguiu fazer o que ele fez, indo embora do Brasil. No caso, o último dos padres da igreja é São João da Marceno. São João da Marceno, ele viveu em um período muito difícil, porque era o período em que, de um lado, você tinha a crise dos iconoclastas do Império Romano do Oriente. Que foi deflagrada pelo Imperador Leão III, o Isáurico. E do outro lado, você tinha o Islã comendo tudo. O Islã tomou Damasco, tomou tudo. Já estava o mundo cristão, metade dele já dominado. E São João da Marceno, ele só conseguiu evitar a perseguição brutal que aconteceu no Império Romano do Oriente. E publicar a sua obra contra o iconoclasma, que foi o instrumento do Logos para salvar a igreja, porque ele vivia no mundo islâmico. E no mundo islâmico, o Imperador não podia fazer nada para perseguir. Ele vivia no califado. Já. Damasco já tinha sido tomada pelo califado. Ele é o último, é considerado por muitos últimos, um dos padres da igreja, porque ele já viu o Islã e já escreveu também contra o Islã. Certo? E os muçulmanos não fizeram nada com ele. E nisso ele acabou salvando a igreja da crise do iconoclasma. Vivendo a vida toda em uma terra dominada por forças até mais hostis, talvez, que o iconoclasma. Ou até, ao menos, forças mais antitéticas ao cristianismo que o iconoclasma. O que é que é mais iconoclasma que o islamismo, né? Ou seja, existem casos, né? Você tem inúmeros casos, né? Também casos de muitos exilados russos que foram, muitos exilados de vários países, né? Que foram para mações cujos sistemas eles desprezavam. É o caso, por exemplo, de Solgenitsin. Que foi para os Estados Unidos, que era um país que ele considerava, com razão, né? Um ariete de tudo que não presta na face da terra. Ou seja, em muitos casos, é necessário para alguém sair. Agora, é o caso de vocês que estão vendo aqui o canal? Resposta. Vocês que estão vendo o canal devem sair? Resposta. Eu não sei qual é a situação de vocês. A cada dia, eu sei até menos do que é a minha. Se você acredita que o seu dever, nesse momento, é cumprir a sua missão fora do Brasil, então vá. Especialmente aos que estão no papel de fazer denúncia ou da vida intelectual em geral, meu conselho é vá. Se você não pode ir, se você não pode ir, fique. É simples assim. Agora, o Brasil é um país onde existe o oposto que Aristóteles fala, né? Porque Aristóteles fala que você não é nada fora da sua polis. No Brasil, na sua polis, você só se torna algo quando sai da sua polis. Você só se torna alguma coisa quando você vai embora da sua polis. Então, está aí o que eu penso sobre esse assunto. Depois de um forte abraço a todos e até logo. Tchau.